Nesta semana, o Nação resgata a trajetória de Carolina Maria de Jesus, a catadora de papel que se tornou uma escritora de sucesso. Como uma mulher nos anos 60, negra, favelada, com os espelhos primários incompletos, como uma voz solitária num deserto negro, essa mulher se afirma como escritora. Nação, nesta quarta, 10h30 da noite. Nação, nesta quarta, 10h30 da noite.